Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso review Infinix C08, aparelho que eu curti bastante utilizar e vou contar tudo pra vocês. Antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, senta o dedo nesse like, meu irmão, depois você vai lá na descrição desse vídeo, vê todos os links da comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram, nosso site de rifas, tem um zero bala lacrado lá no site de rifas, só R$11 a cota, corre que depois desse review vai acabar rápido, meu irmão, corre! E, nossa comunidade no Telegram, com fórum se você está precisando de ajuda, compra e venda nacional se você quer comprar aparelho que já está aqui ou quer anunciar, e o nosso grupo de sorteio, se você está no canal de cupons da comunidade, seja do WhatsApp, seja do Telegram, é só ir lá toda semana e colocar barra participar pra participar de sorteio de brindes diversos na nossa live, quinta-feira, 9h30 da noite, toda semana aqui tem sorteio, né, de vez em quando não, meu irmão! E se você quiser ajudar o nosso trabalho se tornando membro, só clicar em Seja Membro, vai ter acesso à receita de bolo, uma playlist com tudo ali atualizado de como proceder pra fazer uma compra segura na China. E o clube de vantagens com Mestre Gil e repasse aparelho a preço de custo, meu irmão! Quem faz isso a preço de custo? Esse daqui foi pra lá a R$1.033,00, vamos ter agora o C11 Note 9 Pro 5G, muita coisa boa, é só clicar em Seja Membro e vir pra comunidade. Sapeca a vinheta e vamos pro review! Bom, galera, vamos lá, começar pela aparência. Apesar das marcas de dedo, bonito pra caramba, transparência e qualidade no acabamento, né? Acabamento bem legal. A Infinix aqui entregou bem mais do que o valor dele. É um dos plus, a gente falou sempre dos plus aí do M3, e o plus aqui realmente é essa beleza, não dá nem pra comparar. Essa câmera ficou super original em forma de losângulo, realmente o aparelho é muito bonito. Não tenho dúvida em afirmar de que você não tá pagando o valor desse acabamento aqui. Isso daí estão te dando. Uma tela de 6.85 polegadas, 1D leite, 90 Hz, mas eu não falo nem pelos 90 Hz, é pelo touch de 180 Hz. Essa taxa de atualização no touch, o aparelho fica incrível pra jogar. Incrível! Tô jogando Call of Duty com ele, chega a ser viciante. Meu irmão, e a galera só, fica louquinho, sapeca mesmo, não tem jeito. Rapaz, mas é muito boa a tela. É uma tela que poderia estar equipando aparelhos de gama média premium com pé nas costas. É a melhor tela IPS que eu já testei, pra vocês verem a minha empolgação com essa qualidade de tela. Cores boas, o brilho no sol de Bangu, ele cagou. Literalmente, fazendo teste de câmera, nítido, ele cagou pra aquele sol. A verdade é essa. Muito, 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 muito bom. Bom, redes, trabalhando com 4G da Vivo, eu tô com um problema aqui que não tô conseguindo pegar o 4G Plus. Em nenhum aparelho que eu tenho aqui, o K30, o Realme 7 Pro, não tô conseguindo pegar o 4G Plus. Se alguém tá pegando, coloca aí nos comentários, que tá com o aparelho aí e utiliza o 4G Plus. Coloca nos comentários que eu já tô achando que o problema é mesmo. Mas o 4G funciona perfeitamente, o wireless com bom sinal, Bluetooth funcionando tanto no meu fone de ouvido quanto na caixinha de som. Zero problema. O GPS, o G90T, a gente sabe que ele não é aquele igual ao Qualcomm, mas dá conta do recado. A gente fez o teste de GPS, tá gravado e tá aí pros membros exclusivos e Clube de Vantagem. É só você assinar aí, é mais um plus e você vai ter todos os testes na rua, meu irmão. De GPS, se você curte GPS, se você precisa de GPS, é só assinar, ser assinante aí, você vai ter acesso a todos os testes que a gente faz aqui de GPS. Segurança, botão na lateral, sensor de pressão digital na lateral, instantâneo, instantâneo. Desbloqueio facial, instantâneo também. Tá muito afinada essa rua, tá bem afinada em todos os sentidos. Vamos agora pro primeiro problema que eu encontro aqui, que é a questão do áudio. Muita gente até, inclusive, reclamando. Aqui, inclusive, tá o teste de GPS dele, Infinix 08, teste de GPS. Muita gente reclamando do áudio. Só que... Só sai por aqui, ó. Baixo, metálico, dentro do valor que ele custa. A tela não tá dentro do valor que ele custa. O acabamento não tá dentro do valor que ele custa, agora o áudio tá. E eu ouvi muita gente reclamando que o cara se perdeu nisso daqui, nessa qualidade, e esqueceu do valor do aparelho. Ele esqueceu do preço, de quanto custa. E o preço é a âncora da análise. O que te mantém na análise, focado na análise, é o preço. É quanto custou. E o áudio tá dentro desse valor. Fazer o quê? Nem tudo, não tem almoço grátis. Alguma coisa vai tá ali, atrelando o preço ao aparelho. Com certeza. Câmeras. A câmera frontal é outra coisa, apesar de ser um conjunto de câmeras frontais, duas câmeras, mas até faz um recorte legal, mas estoura demais. A Infinix, inclusive, podia fazer um esforço em fazer uma atualização pra tentar só corrigir esse estouro de fundo. Se você vai fazer um selfie e tem um letreiro de uma loja atrás, você tá num shopping, que é a coisa mais corriqueira que tem hoje em dia, ele vai estourar. Impreterivelmente ele vai estourar. O rosto fica legal, o recorte sai legal, mas ele estoura. A traseira, tá ali dentro do valor, faz fotos até interessantes, se você souber posicionar, faz um recorte interessante. Tá dentro do valor, o zoom, você vê que aí já falta definição, mas tá ali dentro do que o aparelho custa. As câmeras são super normais. Mas repito, eu acho que a Infinix poderia fazer um esforço e tentar consertar um pouquinho só essa câmera, pra tirar esse estouro de iluminação, porque aí o aparelho ia ficar... Rapaz, eu acho até que por um triz ele iria subir até de nível, de um gama média de entrada, pelo valor, ele iria passar da gama média pra um gama média premium, se tivesse um áudio um pouquinho melhor, e sem esse estouro de câmera. Bateria. Fiquei muito surpreso. O que a Sarum tá fazendo com essa bateria aqui? 7% por hora de vídeo, Sinceramente, uma tela de 6.85 polegadas, com esse nível de brilho, com os sensores funcionando perfeitamente, então ela tá regulando o brilho na medida correta, tá tudo funcionando. O que essa RUM está fazendo é fantástico. É fantástico. Você vai conseguir aí tirar com o chip umas 8 horas, vamos dizer assim, 70% ARG, 30% 4G. Você vai tirar aí umas 8 horas fácil, e o que vai ser, pra maioria das pessoas, vai ser o suficiente. Um carregador de 33 watts muito rápido, mais de 2% por minuto, você nem vai precisar. Bota um de 18 ampere, 18 watts, desculpe, de 18 watts, deixa carregando a noite toda, meu irmão, e vai pro abraço, porque tu vai ter bateria pro dia todo, com uma tela dessa. Com uma tela dessa. XOS, é a capa de personalização. A princípio, a pessoa pode até se enrolar, se puxar aqui, vem um buscador, se você puxar aqui do lado, você vem a notificação, se você puxar lá, desde lá de cima. Mas é uma capa que tem algumas coisas legais, como gestos do Android 10, né, se você, sei lá, aqui não vai rolar, porque eu não tô no aplicativo, mas se você, calma, vai oscilar, é até uma animação muito rápida, que o aparelho, a RUM é muito rápida, pluszinho aqui do lado, o gesto é da, que veio oriundo da MIUI, mas que você agora puxa aqui do lado, e você tem o acesso rápido. Dois toques pra desligar a tela, dois toques pra ligar a tela, já identificou. Um menu bem, bem, bem Android, não digo Android puro, mas, sabe, bem simples, bem intuitivo, fez uma atualização quando chegou, a RUM tá muito rápida, é um flash, a RUM é um flash, cara. O G90T aqui ganhou nova vida, porque já é um processador que, às vezes, você já sente alguma coisinha, no Redmi Note 8 Pro, até no Realme, no Realme 6, essa RUM está mais rápida, do que a Realme 6, sem dúvida alguma, e com muita coisa boa pra você, ó, num aparelho de 868 reais, na promoção, daqui a duas semanas, tem mais outra promoção, a Aliexpress, ele vai estar aí, 800 e pouco, 900, dependendo do dólar, tá entregando muito esse aparelho, pra gente concluir, vale muito a pena, pelo valor do aparelho, principalmente, pra quem curte, curte tela grande, fica a ressalva aí, da, é meio, aqui desse lado, ela é meio amolenguenta, então, você sim, tem que comprar, principalmente, com o aparelho, é muito grande, então, você compra um case, bem protegido, uma película legal, e vai ser feliz, porque a ROM é bonita, é bem feita, com boas opções, com gestos do Android, com tudo que tem direito, é uma ROM bem rapidinha, precisaria de um mais tempo com ela, inclusive, pra fazer um vídeo, só específico pela ROM, eu pensei em fazer esse vídeo, só da ROM, só que, é uma empresa, que a gente não sabe, se amanhã vai ter aparelho dela vendendo, nós tivemos um aqui, há uns dois ou três anos atrás, e agora, que apareceu outro, pra gente adquirir, então, infelizmente, a gente não sabe, se vai ter, essa constância, de aparelho da Infinix, que o foco dela, é, fica lá, para aqueles, aqueles países, da antiga União Soviética, então, eles não, 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 enfatizam a venda, ali no, 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 no AliExpress, desses aparelhos, pra vir pra cá, não colocam tantos aparelhos, então, a gente fica meio, a deriva, sobre a marca, mas, definitivamente, é um aparelho que entrega, tudo isso, por esse valor, não vejo nenhum, concorrente, a 868 reais, que foi o que eu paguei, e é o que eu tenho que julgar aqui, não vejo nada melhor, sequer igual, a isso daqui, todos os links, na descrição, super desconto, pra ele, o link do nosso site, de rifas, pra você ir lá, e fazer uma fezinha, que aquele lá, tá lacrado, um abraço, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima.